Oi meninas, mais uma semana por aqui, hoje é dia 21 de fevereiro, segunda-feira, dia maravilhoso, a semana gente já começou, né, em ritmo de carnaval, em clima de carnaval, né, tô super animado, porque minhas férias também, ó, tem mala ali de viagem pra eu arrumar, vou gravar vídeo pra vocês também, tô super empolgada, queria pedir pra vocês me acompanharem essa semana, porque vai ter look diferente, look de praia, look de, que eu vou pra Bahia, vou gravar arrumando a minha mala pra vocês, então vai ter muita dica legal, muita dica nova, diferente, e eu espero muito que vocês gostem, tô tentando me dedicar ao máximo do canal pra vocês, porque, enfim, gente, vocês merecem. Indo pro look, gente, hoje foi um dia, aliás, tá sendo um dia maravilhoso, 28 graus, coloquei esse meu cropped aqui, esse cropped, gente, é bem antigo da Renner, tá, nesse tom de vermelho, lindo, e coloquei esse meu shortinho da CEA, preciso dar um pontinho aqui ou rasgar de vez, ainda não, é que eu tô sem coragem de terminar de rasgar, mas os shorts é esse, tem vídeo de comprinhas, tá, gente, nos pés, tô descalça, eu tive que sair correndo pra ir no Correios, aí eu coloquei uma rasteirinha mesmo, tá, mas nada demais. Hoje teremos mais um look, eu vou fazer provador, então vou no shopping, então teremos mais um lookinho aqui pra vocês. E é isso, gente, até mais tarde. Oi, meninas, segunda-feira à noite, acabei de voltar do shopping, fui fazer provador pra vocês, gente, olha a minha cara de derrotada, super cansada, trabalhei muito hoje o dia inteiro, enfim, gente, esse foi o look, coloquei aquela minha calça cenoura da Renner, que vocês sabem que eu tô apaixonada, ela é super confortável, gente, se vocês puderem investir nessa calça aqui, eu vou deixar link dela aqui embaixo pra vocês, ou melhor, eu vou linkar aqui o vídeo de comprinhas onde tem o link dessa calça melhor. Tô com esse cropped aqui nesse tom de rosa da Zara, tá, gente, é um cropped antigo, mas ele é da linha regular, colarzinho de sempre, tô com a minha bolsa da Ana Cavalcanti, que é a bolsa da semana, e nos pés a minha sandalinha da Corelo, branquinha. E é isso, gente, amanhã teremos mais de um look, porque amanhã eu tenho dentista, vou ver se consigo sair no meio do dia pra vacinar também, e é isso, até amanhã, gente. Meninas, mais um dia por aqui, hoje é terça-feira, vim mostrar aqui rapidinho pra vocês meu look dentista, não são nem 9 horas da manhã, viu, gente, mas eu vim mostrar rapidinho, porque eu me recuso ficar de camiseta e calça jeans nesse calorzão que tá. Já deve estar uns 28 graus, 9 horas da manhã, não que eu esteja reclamando, porque eu amo esse clima de verão, esse dia maravilhoso, e é isso. Tô com essa camisetinha aqui, gente, ela é toda bordada, tem esse tigre aqui, é da K-Storm, calça jeans da Renner, aquela minha calça jeans reta, cintura mais altinha, ela é larguinha, e nos pés a minha flatzinha verde. Teremos mais um look hoje, eu vou sair pra tomar vacina hoje no meio do dia, então daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar pra vocês o meu segundo look. Oi, meninas, voltei aqui com o meu look da tarde, aliás, dá muito o dia inteiro, né, cheguei do dentista, já troquei de roupa, coloquei essa minha regatinha aqui da Renner, em crepe, tá, super fofinha, bonitinha, com esse shorts laranja, esse shorts, gente, comprei em alguma loja de Instagram há muito tempo, não vou ter link e não lembro também a loja que eu comprei. Nos pés, fiquei com a minha rasteirinha neon, como eu comentei com vocês, eu ia tomar vacina, só que acabou não dando certo. E esse foi o lookzinho do dia, hoje fez um dia muito quente e muito gostoso, e é isso aí, gente, amanhã é quarta-feira, também tem alguns compromissos, né, no meio do dia, à noite também, e eu volto aqui pra mostrar os lookzitos pra vocês. Então, gente, até amanhã. Oi, meninas, pisquei, já tô aqui na praia, um calorão, gente, acabei de chegar, deve ser, sei lá, umas nove horas da noite, quinta-feira por aqui, vim, gente, com essa regatinha aqui preta, é da Cortelli, da Renner, tá, e tô com aquela minha calça pantalona da Renner, e nos pés eu tava com a minha rasteirinha da Arezzo neon, tô de coque, tá, porque tá muito quente, um colarzinho básico, gente, eu estou de cílios, novidades, extensão de cílios, só que eu não curti muito, confesso que eu não tô me adaptando, quero tirar logo, quero ver se consigo tirar, porque eu não gostei. E é isso, gente, este é o lookinho, tá super quente, bem gostoso, e até amanhã. Oi, meninas, eu vim encerrar o vídeo aqui, ó, a iluminação tá bem ruim, eu tive que vir no banheiro, porque tá mó guetaria lá fora, vim mostrar rapidinho o look pra vocês, encerrar a semana, espero que vocês tenham gostado dos looks da semana, foram looks bem diferentes, dei uma bela de uma variada, tô na praia ainda, tá, coloquei uma camisetinha rosa, escrito Bora Bora aqui em vermelho, na parte de baixo, gente, tô com essa sainha aqui, ó, comprei na C&A, se vocês quiserem, eu deixo o link aqui embaixo pra vocês também, saiu no último vídeo de comprinhas, tá, gente? E esse foi o look, eu tô descalça, tá? Cabelinho preso, meus cílios, que eu ainda não me acostumei, e é isso, gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, até a próxima semana, semana que vem teremos muitas novidades, porque estarem na Bahia, então teremos muitos looks diferentes, looks novos, looks que vocês não viram ainda, e é isso, gente, até a próxima semana!